É que nós vamos falar É o Pez do Filho É o Pez do Filho Diz-i-e-e-e-e-e-e É o Pez do Filho 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 Ficou no Management E a sua boateira E a sua boateira Só reza a profissão de guerra E a sua boateira Ó o suco de mulher Show! Vai, vai, vai E a sua boateira E a sua boateira E a minha boateira E a sua 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 boateira O brilhante é o brilhante A sua boateira para a voz Pirão de barra Vamos lá! Eu vou fazer o brilhante É o brilhante A brilhante é o brilhante Não! Show! 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 Eu não parei essa senha, mas eu venho você, venho você Venho você, venho você, venho você Eu não tô entendendo nada Cadê que eu briga na piranha, vai? Eu não sou a morte, é esse amor Viver de jeito que não há mais brincar Não tinha minha concentração Nem o meu alasai conseguiu orar Eu não sou a morte, é esse amor Eu não sou a morte, é esse amor Música 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 Mas se você consegue cantar E o queima pelo nosso não conduzou Amor, eu te falo na vida da nossa voz Na frente Chora, pirata Canta a voz Na frente 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 Não, não pode Caramba Não, não pode Não, não pode Não, não, não Pegaram pirata, porra Oh, oh Joga na voz Joga na voz Joga na voz Com a voz da voz Joga na voz O meu amigo 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 Quem gostou O meu amigo O meu amigo O meu amigo O queima da palavra O meu amigo O meu amigo Comoque Meuあの Obrigado Eu Obrigado Meu Deus Por essa voz Maravilhosa Obrigado Te Nunca vou achar, sempre foi Deus! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma